Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje o vídeo é abrindo mais uma caixa de avão. E se você quiser assistir, mas antes dá muito like, se inscreva no meu canal e vem comigo! Se inscreva e dê o seu like! A Larissa vai abrir para a gente ver o que veio dentro, tá? Ó, vem caixa pequena, porque eu não tô fazendo muito pedido não, tá vendo? Olha! Tô fazendo um pouquinho pedido, tá pessoal? Então a Larissa vai abrir para vocês verem. Olha assim! Então já abrimos. Veio um prato com bolha, meu Deus! Mas tá bom! Não, estoura mais não. Então pessoal, vem esse daqui de fazer hambúrguer. Tá vendo? Essa aqui é para fazer hambúrguer. Gente! Isso daqui é meu kit que eu pedi. Isso aqui é meu kit que eu resgatei o meu mundo avão. Isso aqui é meu. Veio rápido, gente! Eu fiz esse resgate e não tem nem 15 dias. Veio rápido, né? Veio esse shampoo aqui, gente, que ele é... É bom. O outro é melhor, mas esse aqui também é muito bom. Tá? Veio esse lápis para sobrancelhas. Papel. Veio esse Renew. Antidade. Não vou abrir, gente, porque é de cliente, tá bom? Veio essa mini paleta de sombra. É linda essa daqui também. Veio esse creme depilatório para a área do biquíni. Veio esses dois esmaltes aqui. Um é vinho clássico. O outro é roxo mania. Veio esse desodorante erva doce. Mais um erva doce. Veio esse aqui. Veio esse aqui. Surreal. Mais um erva doce. Veio esse por branca. Veio esse black essencial. Veio mais um erva doce. Pessoal, eu vou abrir... Eu vou abrir esse kit de maquiagem aqui. Esse daqui estava mil pontos no resgate, tá bom? Eu fiquei com medo de passar da validade. Eu fiz e resgatei esse daqui. A Larissa vai abrir para vocês verem o que vem nele. Vamos abrir tudo, tá? Pode abrir. Aqui, abre aqui. Então, pessoal. Veio esse esmalte aqui. Que ele deve ser lindo. Veio esse esmalte aqui. Lindo, né? É. Parece que eu tenho igualzinho esse. Veio esse esmalte. Então, Larissa, vai pegando esse batom aqui e vai mostrando a cor. Lembrando, gente, que esse kit eu resgatei no meu mundo avão, tá? Porque estava mil e alguma coisa. Eu fico com medo de passar da validade. Aí eu fiz e fiz o resgate. E também fico com medo também de sumir meus pontos. Porque teve uma vez que aconteceu e dos meus pontos sumirem, gente. Ai, gente, eu amei esse daqui. Peraí. Esse daqui, essa cor, esse batom aqui. Deixa eu ver aqui. É rosa, ultramatte. Lindo, né? Esse daqui é cereja intenso. Veio essa máscara também de ciris. E veio essa base líquida também, que eu nem sei a cor. Então, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou. Dá muito like. Se inscreva no canal. Tchau, tchau. Tchau. Clica na minha foto para se inscrever no meu canal. Tchau.